A gente fica aqui falando de outras coisas, o assunto hoje, nas rodas de conversa, na boca maldita, no boteco da esquina, na venda, é o jogo. Nosso aqui também, quando a reportagem tá no hora, nós estamos falando do jogo. Vamos conversar com as meninas? Olha a turma lá, prontinha pra embarcar. Olha lá, furacão pegando. Oi, Daiane, boa tarde pra você e a expectativa desse jogo, mulher. Lembrando que essa é uma transmissão por rede social, pra você ter essa demora aqui na conversa. Me conta como é que vai ser. Boa tarde, pessoal. Boa tarde da RIC TV. A gente tá super na expectativa, coração a mil, pra acompanhar o furacão aí em mais essa jornada. Atlete caníssimas vocês. Quem tá indo junto com essa mulherada toda? Me conta. A gente tem aí os maridos, namorados, amigos, todos acompanhando as atlete caníssimas. Agora, me diz uma coisa, que horas que vocês vão chegar lá? Como é que vai ser a vida de vocês em Porto Alegre? Já vão direto pro estádio? Já tá todo mundo aí a mil por hora? A gente já fez o check-in aqui. A gente vai chegar mais ou menos lá por 16 horas em Porto Alegre. Seguimos direto pra uma praça, encontrar todos os atleticanos lá. E depois seguimos pro Beira Rio com a escolta policial. Agora, Odai, que maluquice é essa de fretar um avião? Fretar um avião, mulher? Que doideira é essa? Isso se chama amor pelo furacão. Amor pelo furacão. Tá bom. Quanto vai dar o jogo hoje? Vai, você quer com emoção ou sem? Olha, se der pênalti é nosso, se der empate é nosso. Mas a gente prefere não falar nenhum placar não, tá? É questão de superstição. Ah, superstição. O negócio é levantar o título. Exatamente. Escuta, dessas superstições todas, qual é aquela, assim, que você, quando vai pro estádio, não pode falhar? A camisa ganhadeira, com certeza. Ah, que legal. A gente preparou uma reportagem com elas. Bem interessante sobre esse assunto, sobre superstição. Dai, boa viagem pra você, pras atleticaníssimas, pras famílias todas. E dá um recado pros torcedores adversários. Os torcedores adversários? Não. Pro torcedor adversário é muito respeito, mas aqui é furacão. Tá bom, tá bom. Boa, é assim, futebol tem que ser com essa coisa gostosa. Rivalidade existe, mas ninguém é inimigo. Boa viagem, meninas. Pra vocês, que o furacão seja campeão. Nós vamos estar aqui, do outro lado, fazendo a nossa parte. Sempre.